Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto, aqui é o Boto, aqui é o Boto com mais um vídeo de last day da nossa conta começando do 03, galera, estamos aqui no Banque Alfa, por quê? Porque o Banque Alfa a gente tem que estar invadindo direto aí pra gente conseguir as paradinhas, conseguir uns itens bons, né? E eu vou abrir as caixas aqui e responder algumas perguntas que eu recibo, tá? Algumas recentes, algumas mais antigas, apesar de ter vídeos nos canais abordando isso, mas vou deixar isso aqui especialmente pra isso, tá? Dicas de como pegar bilhetes no Banque, tá? Galera aí tem dúvida de como pegar bilhetes no Banque, que andar que invade, qual que é a frequência e tudo mais. Eu tenho aqui dois levels aqui pra tá subindo, né? Eu não vou aprender essas duas habilidades que tão cedo, tá? Então vai ser a última aqui, ó, e você, beleza. Tamanho no level 172. Então vamos abrir aqui, ó, galera, bilhetes do Banque, a caixa verde, amarela e vermelha, tá? Vai ser, galera, as caixas que vocês mais vão lucrar, né? Aí, ó, já tem arminha ali, roupa, eu não vou tirar nada agora porque eu vou invadir o Banque, eu vou descer ali pro andar, tá? Então depois eu venho aqui e pego, né? Então tem aqui, ó, ó, mais aí roupa, é, shotgun, roupa militar, vamos ver se essa aqui vai vir coisa boa. Tem que vir, hein, C4 pra nós, hein? Vai vir C4zinho de leve, tranquilão. Ó, ó, veio AK, roupa da SWAT, só não veio ali o C4, né? Mais guidão pra gente chupar a roupa. Então eu vou deixar esses bilhetes aqui e o que acontece, galera, a gente tem 4 andares. O primeiro andar é esse daqui que a gente foi, aí tem o segundo e o terceiro e o quarto. Pra pegar bilhete, galera, tem que invadir o segundo e o terceiro. Recomendo que seja na forma mais econômica. Aqui eu não tô tão econômico assim, né? Pro vídeo ficar um pouquinho mais rápido, mas tem vídeo aí no canal ensinando a forma de invadir o andar do modo econômico, tá? Tipo, esse tiro aqui que eu não daria, dê agora só pra o vídeo não ficar muito demorado, né? E o que que acontece aqui, ó? Deixa eu pegar os bilhetesinho, né? E o segundo, galera, e o terceiro andar é os que você mais vai conseguir bilhete, tá? O quarto andar te dá pouquíssimos bilhetes. Então, não invada o quarto andar, galera, na intenção de pegar bilhetes, tá? Porque lá você vai gastar muitas armas, aí tem torre, tem enchendo o saco, tem muitas localidades lá que vem muitos zumbis juntos, tá? Aqui são poucas as áreas que vem zumbis juntos, igual foi essa daqui, né? Mas lá vai ter muitos, né? Muitos zumbis juntos, aí você vai ser forçado a gastar mais arma de fogo, vai ser forçado a curar mais, vai gastar mais roupa, né? E bem poucos bilhetes, muitos zumbis não dropam bilhete. Isso aí é muito chato, então não compensa invadir o quarto andar pra tá pegando bilhete. Quem vai do quarto andar ali só pra pegar, é fazer missão da torreta, pegar torreta ou alguma coisa do tipo assim, né? Pegar sensor de calor lá que geralmente vem mais, né? Então a dica aí pra tá pegando mais bilhete é fazer o segundo e o terceiro andar direto, tá? Eu faço sempre, né? Eu fico nessa conta aqui, é uma mesclagem, né? De farmar, né? Você vai ali e farma um pouco ali nas florestas, né? Pegando floresta de carvalho, floresta congelada ali também, pra você tá conseguindo alguns itens, né? Aí eu comecei ali na delegacia pra gente tá... Deixa eu encher minha vida aqui, pra gente tá conseguindo uma modificação de arma, apesar que ela gasta arma, então não é sempre de sempre que eu vou. Mas no bunker aqui, ó, você tem que ir direto, porque você economiza umas armas e pega outras, né? Isso aí é muito bom e pega uns outros itens, tá? Então sempre aí, galera, assim, ó... O bunker, você abriu, ele tem dois dias pra reiniciar, tá? Nesses dois dias aí, você tem que invadir o segundo e o terceiro andar. Então essa é a frequência. Ai, nossa, morri. Já comecei morrendo, vamos voltar lá. Então, galera, eu tô aqui de volta, tá? Espero que o frenético não esteja vindo ali em mim. Não olha pra mim, não, olha pra mim, não. Beleza. Só pra deixar eu pegar meus itens aqui, ó. Deixa eu dar aquela organizada, porque eu sou fã de quê? Colocar aqui, ó, esse rango aqui que enche mais aqui perto, né? As arminhas aqui, ó. Arminha aqui, aqui e aqui assim, ó. Beleza, né? O que aconteceu ali? Minha arma de fuga acabou? Minha vida dele encheu? A impressão, minha vida dele tava cheio, entendei. Mas a minha arma acabou, aí ele foi lá com o facão bater nele, né? Mas aí, como eu tava falando, galera, você, o bunker demora dois dias pra reiniciar. É o tempo que você tem pra invadir o segundo e o terceiro andar. E depois que reiniciar de novo, você vai lá e invade também. Aí fica fazendo isso. E sempre vai abrindo as caixas, porque aí você vai conseguindo arma, Você vai conseguindo roupas, você vai conseguindo peças da moto, caso você não tenha montado ainda. Vai conseguindo as paradinhas aí bacanas e legais, né? Algumas localidades, às vezes você acha um bilhetinho, tipo floresta. Às vezes, muitas vezes, você acha algum bilhete ali nos loot, né? Invasão, tá? Invasão a gente acha bastante bilhete, né? Eu não vou abrir as coisas agora, depois eu passo abrindo, né? Então, invasão a gente acha muitos bilhetes, né? Muita gente fala que vai na invasão, acha 50 bilhetes verdes e não leva pra base, tá? Leve sim, tá? Os bilhetes verdes, os bilhetes amarelos. Eu tô tomando muita porrada aqui, ó. Olha só, olha só, olha só. Minha vida ali não quis encher aí, já vim aqui, ó. E já tá com a mão natadora ali, né? É porque minha fome e minha sede ali, ó, já tá no máximo, né? Deixa eu esperar esvaziar aqui, ó. Porque, galera, quando você acumula ali, é muito bilhete amarelo e verde, o que que faz? Porque até você invadir no segundo e terceiro andar, você vai pegar mais verde e amarelo do que vermelho, né? Sem falar que você tem mais vermelho pra abrir a caixa. Então vai chegar o momento que você vai ter muito bilhete amarelo, muito bilhete verde. Então você vai abrir os dois, tá? Reiniciou aqui o banque? Viu dois dias aqui, reiniciou o banque? Se tiver só bilhete verde e amarelo, abre. Se tiver só bilhete verde, abre, tá? Então se você acumular muito bilhete verde ali, você sempre abre. E o vermelho ali, você abre quando você conseguir juntar, tá? Então leve pra casa, sim, esses bilhetes aqui. Vai te dar uma ajuda bacana. Nem é da onde eu consigo mais meus itenzinhos, minhas arminhas, meus trem. Deixa eu pôr uma shot aqui, ó. Porque essa bloc vai acabar e vai acontecer a mesma coisa ali daquela outra vez que eu morrer. Você tá doido? Tchau, frenético feio. Bilhetezinho aqui. Vou acabar com você. E me dá uma espada aqui, ó. Me dá uma espada. Agora vai ver um tanto de zombi correndo atrás de mim. Vem cá, vem. Vem cá, seus bichos feios. Vem cá, seus bichos feios. Toma uma porrada aí. Toma uma porrada. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vem cá. Toma uma porrada aí. O frenético tá vindo. O frenético tá vindo. Vem cá, a vida ali, ó. Não tô conseguindo encher ela. Enchi. Opa, deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Ó, agora deixa eu pegar aqui. Terminar com essa bloc aqui, ó. Ih, rapaz, a bloc não foi, né? A bloc não foi? Enchi, minha vida. Coitado, quando você for lutar contra o frenético, quando tá com a vida baixa, você pode sonhar. Tá uma porrada, né? Isso acontece igual acontece ali comigo. Vai pra vala, a gente morre. Aí é sacanagem, sacanagem. É um detonante frenético daqui também, ó. Frenéticozinho. Pode pôr mais uma marminha aqui. Come você. Não dá pra me comer você ali, ó. Então vem, frenético. Toma um pipoca aí. Toma um pipoca. E é ruim quando o frenético dá bilhete amarelo, né? O frenético dá bilhete vermelho. É isso aí, ó. O frenético dá bilhete vermelho. Isso aqui a gente mata aqui, ó. Tinha uma época que a gente conseguia matar ele aqui com arma branca, né? Ele ficava mais perto da grade. Agora a gente não consegue mais, né? Também, ó. Ah, habilidade. Conta que só que habilidade delinquente é muito top, né? Porque eu passava aqui várias vezes e não conseguia abrir esses armários. Vamos só abrir esses armários aqui, só pra ver, só pra ver. Mas eu, lembrando que eu vou abrir todos, né? Acabando aqui, já vou dar mais um bilhete, né? Tem alguns armários aí também que a gente vai conseguir bilhetes, né? De boa demais. Aí, ó. Uma glockzinha ali acabando. Depois eu pego ela. E agora, quero você e você. Deixa eu comer um trem desse aqui, ó. Vocês veem que eu nem usei muita atadura, né? Usei o quê? Usei três ataduras ali, ó. Toma uma porrada. Deixa eu acabar com esse cano aqui, ó. Agora mais uma porradona aí, ó. Cachorro ali cansou. Vou gastar essa arminha aqui que tá acabando. Mas vamos dar um porradão aqui, ó. Vai fora. Vai fora. Vai fora. Tomei porrada. Agora fora e põe na martela. Só no martelão. Só no martelão aí. Você tá muito doido, ó. Beleza, beleza. Pega aí. Pega você. Deixa eu só abrir aqui, ó. E a gente vai ali pra matar o frenético. Comer, ó. Ih, rapaz. Minha vida já tá... Aí, ó. Agora deu. Minha formação já tava cheia ali, ó. Deixa eu pegar o shot que tá acabando aqui. Já acabou. Só falta esse frenéticozinho aí. Beleza. Então conseguimos aí, galera. Sete verde, sete amarelo e sete vermelho, tá? Não é o padrão, tá? Isso aqui varia. Tem vez que você consegue mais de um, mais de outro, mais de todos, menos de todos, né? E daqui eu vou ali pegar mais arma e invado o terceiro andar, tá? Mas eu vou abrir os outros loot tudo aqui pra levar lá pra cima e juntar com os... Os itens que eu peguei ali das caixas e fazer umas duas, três viagens pra levar pra minha base, tá? Então, muito obrigado. Eu sou o Bolt. Vejo no próximo!